Em Governador Valadares, um rapaz de 24 anos, ele foi atingido por disparos de arma de fogo no bairro Santa Helena. Voltamos a falar de violência, né? A gente vai, volta, vai, volta. A gente tenta ir, pra você de casa entender, a gente tenta ir pra avançar com o jornal, mas não tem jeito, né? É o manancial de tragédia, a região misericórdia. Olha, bairro Santa Helena, a tentativa de homicídio foi registrada nessa segunda-feira, conhecida como ontem. Os suspeitos da ação criminosa continuam sendo procurados e a motivação é investigada pela polícia. Quem vai contar dessa ocorrência é o Ivan Duarte, que tem detalhes aqui de mais um homicídio tentado no bairro Santa Helena, aqui em Valadares. Fala, Ivan! Pois é, Niko, essa tentativa de homicídio aconteceu na Avenida Doutor Raimundo Albergaria, no bairro Santa Helena, e foi bem à luz do dia, viu, por volta de 4h20 da tarde. De acordo com informações da polícia militar, a vítima estava próxima a um bar, dois homens se aproximaram em uma motocicleta, o garupa desceu e começou a efetuar diversos disparos. A vítima conseguiu fugir, mas acabou sendo perseguida, e os suspeitos conseguiram acertá-la na perna direita superficialmente. Superficialmente, aliás. No entanto, o homem, a vítima, conseguiu pedir abrigo em uma empresa revendedora de gás e se escondeu lá dentro. Os suspeitos ficaram na porta pedindo que ele saísse, mas ele não é bobo, né, Niko? Ficou lá dentro, conseguiu se esconder e os suspeitos foram embora. A vítima, então, foi encaminhada para o hospital municipal aqui de Governador Valadares, onde recebe tratamento. A motocicleta utilizada no crime foi abandonada na Avenida Tancredo Neves e recolhida pela polícia militar a um pátio credenciado ao Detran, Niko. Os militares têm informações sobre as roupas que os suspeitos estavam utilizando durante essa tentativa de homicídio. E também eles têm denúncias de quem pode ser. No entanto, os policiais agora trabalham com a tentativa de encontrar imagens de câmeras de segurança que pudessem ter flagrado esta tentativa de homicídio para que também possam auxiliar nas investigações. Contudo, ainda não houve prisões neste caso, Niko Médes. É, cruel, viu? Paz no Santa Helena, paz em Valadares, paz na nossa região. Pelo amor de Deus, até quando não vamos falar, né?